Eu te esqueci Muito cedo Pelo tempo que passou Tal como um velho arvorelo Que o vento não derrubou Tronco mudado em rochedo Pedra transformada em flor Eu fui ficando sozinho No pó do caminho Me desenganando, sofrendo e chorando E mantendo em segredo Essa minha ilusão Que me escapou de entre os dedos Pra não seguir outras mãos E eu me tornei o arremedo De tudo aquilo que eu não sou Mas eu jamais retrocedo O que passou, passou Já superei Mas só eu sei O mesmo jamais eu serei Feito a madeira O machado inclinando Eu por fora estou cicatrizado E por dentro sangrando Afastado do medo Mas sozinho Tão como um velho arvorelo Que não serve ao tempo Nem ao lenhador E o vento abandonou O enºººº Tio Tão como um velho arvorelo Balõvelo